Eu viria artes e variedades de emoção Muito de história de vida e paz pro seu coração Eu viria artes e variedades de emoção Muito de história de vida e paz pro seu coração Cuidar dos vestidos e das amizagens É prioridade pra esse lugar Quando eu vinha, juntos vamos caminhar juntos vamos caminhar Não vai, né, comida de outra pessoa? Não vai, comida de outra pessoa Ai, Jesus amado, isso é difícil de comer, Miguel Meu Deus do céu Não vai, não adianta ir Eu ia passar lá, pegar comida pronta já Que comida pronta, não vai Olha, pessoal, vim aqui no Iguatemi pegar os remédios do Miguel Que já tava terminando Eu já aproveitei, já vim aqui, ó Que eu tinha que vir no banco Já aproveitei, peguei os remédios dele Graças a Deus tinha lugar pra parar, hein, Miguel? É Porque aqui é complicado, viu, Miguel? Pra parar, aqui é complicado, gente Que é, hum, que não tem lugar pra parar, não É muito comércio Ó, Miguel aqui, ó Sempre calmo, tranquilo, ó Fala aí, Miguel, tudo bem? Eu já tô falando, Miguel Pessoal vai ver o vídeo Fala, boa tarde, pessoal Tudo bem? Boa tarde, pessoal Dá risada, hein? Não, o banco vai ficar aí mesmo O banco não vai poder sair daí Mas o banco eu já comprei os remédios, né? Graças a Deus Já comprei os remédios dele Já não vou ter que vir pra cá de novo Tão assim na rapidez, não Eu tinha que comprar, né, Miguel? Quem será que comprar? Já tinha que comprar os remédios Eu já comprei mesmo Já aproveitei que o cara foi bacana Deixou a gente pôr o carro lá no estacionamento da farmácia, né? Nossa, eu tomei banho, não passei nem um batonzinho, Miguel Estou pálida, Miguel Ah, um paquero aqui do lado, Miguel Tá me paquerando Ó o véio aqui, ó o véio Ó o véio aqui, ó O véio, o véio do carro, Miguel Tá me paquerando Você quer empadio, eu paro pra comprar? Ah, para com isso aí Você come uma empadio, eu compro? Não tem vontade de nada Sabia que todo mundo fica com vontade daquela empada? Quando eu falo da penduta da empada? Ih, vai Ai, meu filho, sai da minha frente Eu sou a lerdeza Ih, mas você pode até começar a sujar, hein? Ô, o cara ao invés de dar uma seta Falando que vai entrar, meu Como eu vou te falar, tem os motoristas, minha, que eu vou te falar Você dirige melhor do que eles, viu? Você só parou com o dojão lá naquela parede lá da fábrica? Eu vou parar na... Só vai lá... É, mas você só parou com o dojão lá, vou pra cá, viu? É Quero nem saber, eu já vou entrar ali na minha direita mesmo? Sim Já vou pra cá, já fico aqui no meu canto, entendeu? Deixa eu abrir o farol Graças a Deus foi rápido, hein, Miguel? Não demoremos muito não, né? Sim Já deu verde, vamos embora Faz tempo que eu não saio com o Miguel Hoje eu falei pra ele, vamos até o Guatemi Que eu tinha que fazer um negócio no banco E já aproveitei que eu comprei os remédinhos dele Agora vou parar pra pegar nossas empadas deliciosas Ah, vou comprar, Miguel Tô com fome Chega em casa, ó A gente esquenta a empada, faz um suco, meu Vem da festa É, esse suco também não agrega nada Não gosta do suco? A gente toma Marona minha Ó, Miguel, tá difícil, viu? Ah, então Porque nada você gosta, Miguel Mas faz o suco lá É, eu vou ter que fazer o suco Nós vamos comer empada seco É, folgado do cacete Você viu o cara, a travessona vem do carro É, o carro funciona Ele não sabe que aqui é uma véia maluca, Miguel Que tá dirigindo Ele não sabe que aqui é 46 anos de carro, tá? O Fabiane tinha 6 meses de vida Quando eu tirei carta, hein? Tudo bem que eu fiquei um bom tempo sem dirigir Eu fiquei 12 anos sem dirigir Ah, mas quando eu voltei a dirigir, normal, viu, Miguel? Não percebi que eu tinha ficado tantos anos sem dirigir Aí é só mandar renovar a carta Que linda festa E tô aqui, ó Firme e forte no volante O bom é que os negros veem o cabelinho branco, Miguel Você viu? Eles param pra gente atravessar a rua Graças a Deus, né? Mas eles têm medo de pessoas De cabelo branco no volante Mal sabem eles que a gente dirige muito mais Mais do que esses jovens, tudo maluco, né? Que não respeitam nada Passam em farol vermelho Não parem lombada Não deixam as pessoas Debilitadas atravessar na frente, né? Esses jovens aí Tá tudo louco Tudo muito louco Muito louco Muito louco, Miguel Precisa avisar o cara aqui, ó Que o vídeo dele já tá lá no canal faz tempo O cara aqui do estacionamento Onde eu troquei o escapamento Ele falou pro Marquinhos Tua mãe já colocou o vídeo no canal? Falei pro Marquinhos Faz tempo, hein? Quantos vídeos eu já coloquei aí nesse canal Depois que eu mandei arrumar o escapamento Espera aí, viu, filha? Não vai passar na minha frente Senão que eu vou parar aqui já Deixa eu avisar ele aqui Que o vídeo já tá lá no canal Ah, agora não vai dar Deixa quieto Marquinhos avisa outra hora Não vai dar pra avisar, não Ele não tá aí O senhor que trocou o meu escapamento Ele não tá Vamos parar aqui Pegar as nossas empadas Ó, comprei quatro empadas, ó Ih, veio até quebradinho, ó Mas nós vamos quebrar, né? Nós não vamos ter que mastigar? Essas aqui tá congeladas Eu comprei de frango e de palmito Olha que delícia, ó Eu não, tá gelada Vou comer agora? Não, tem que esquentar Tem que esquentar Segura aí, vai Segura aí, não reclama Que nós já vamos chegar, Cacilda Tudo te faz mal na vida, rapaz Pior é os caras aí Que vai ter que sair tudo fora O cara falou que não vai nem abrir A padaria aqui, ó Não vai abrir o comércio Que ele tá com medo Ele quer segurança Que a polícia garante aqui Que vai ser o maior quebra-pau aí Obrigada, esses caras que fizeram invasão aí Isso que é triste, viu? Os caras constroem, gastam tudo o que eles têm Aí são obrigadas a desmanchar tudo Vai ser o fim desse mês aqui Vai ser o maior quebra-pau aqui Pelo amor de Deus Eu nem aqui quero passar, viu? É, reintegração de posse, né? Reintegração de posse Vamos que tá amarelo Amarelo é alerta Vermelho é pare Verde siga Vamos que vamos Chega lá, esquenta empada Você quer comer empada fria? Você come, filho Eu não gosto de comer nada frio Eu gosto de comer tudo quentinho Eu detesto comer coisa gelada Eu não gosto Nem leite, nem comida Eu gosto de tudo meio termo Não vai acontecer nada disso, não Você já tomou o remédio lá na farmácia, rapaz Você já tomou o remédio Pra tua flora intestinal regularizar Já comprei o remédio, já Porque aquele outro lá que eu tava dando O farmacêutico falou Não, esse aí não adianta não, viu? Já bagunçou a flora intestinal dele Tem que dar esse aí, ó Por isso que eu já te dei o remédio Antes da gente sair Tá vendo? Agora a gente vai parar Comprar o pão Vou comprar um pouquinho de frios Vou comprar mais coisa ainda Frios, pão Vou ter que comprar, Miguel Já tô na rua Eu só vou tirar o carro Amanhã pra te levar no médico Amanhã nós vamos no médico Aí perto de casa Mas tem que descer de carro Mas tem que descer de carro Como é que você vai descer aquele morro? A água ali É, como é que você vai descer o morro? E subir o morro? Não dá, Miguel Nós vamos ter que descer de carro Amanhã, nove horas Se Deus quiser Você vai passar no médico Troca a sonda? Não, não, a sonda é só o fim do mês Que eles vão tentar tirar Eles vão tentar tirar a sonda E vai fazer uma experiência Pra ver se você consegue urinar sozinho Sem a sonda, entendeu? Com esse remédio que eu comprei agora Que o médico passou Ele é mais forte Que o remédio que você tava tomando Então ele falou Nossa, vamos tirar a sonda dele E o fim do mês Quando eu tiver que vir trocar Aí a gente já faz uma experiência Você fica sem sonda Quem sabe Deus ajuda, né, Miguel? Você não precisa pôr mais, né? Você não precisa usar mais Essa porcaria dessa sonda Então é um sofrimento só, viu? Podia tanto arrumar alguém Que se interessasse pra você operar, né? Foi naquela droga daquele médico lá, Miguel Só pagamos sem pau a consulta Pra nada, rapaz Médico não falou nada com nada Só trocou o teu remédio Ah, por favor, vai Vou te falar, viu? Só pra gastar dinheiro Perder tempo Vamos subir o morro aqui Vamos subir o morro do Piolho Calma, vamos parar Vamos olhar e vamos subir Vamos lá Seja o que Deus quiser, vamos Aperta o cinto que o piloto tá doido, Miguel Olha que ladeirão que a gente sobe Cantando pneu E vamos que vamos, pessoal Vamos que vamos Te falei, né? Que eu fiquei parada aqui Não ia nem pra frente nem pra trás Bem aqui no topo, ó Era a embreagem que tinha ido pro saco E eu não sabia Que a embreagem tava tão ruim daquele jeito, Miguel Aí eu troquei a embreagem Ah, beleza Agora sobe de boa Agora esse cinto me enforca, meu Caralho Se eu pudesse não usar esse cinto Eu não ia usar, viu, Miguel? Isso aqui me enforca de uma tal maneira, caralho Chegamos aqui no pão Tomara que tenha pão, hein? Tomara que tenha pão Olha, o cinto nem se mexe, Miguel O cinto nem se mexe, meu Deus do céu Então vamos embora, vai Eu venho aqui porque eu gosto do pão Mas a menina aí não olha nem na cara da gente, viu? Você cumprimenta, a menina nem responde Ai, que menina estranha essa daí Muita pessoa pode não falar com outra pessoa, né? Ela não fala nada É o jeito da pessoa, legal? É o jeito da pessoa, mas educação, né, Miguel? Educação tá em primeiro lugar, né? Pessoa entra, cumprimenta no comércio, no estabelecimento Você tem por obrigação de responder Boa tarde, boa tarde A menina não olha nem na tua cara Ela dá sorte que o pão dela é bom Eu compro aí, além de ser bom Ele tá mais em conta que outros lugares Eu não vou bater nela, mas, pô Educação é educação, né, Miguel? Você não cumprimenta os outros? Você não cumprimenta Você cumprimenta Quando você para assim, você não fala Oi, Valmir, boa tarde É, é o que eu falo Educação é primeiro lugar, Miguel Entendeu? Mas a menina não fala Ah! Como? E outro, Miguel? Você chega aí de tarde Tem fila pra comprar pão e comprar frios Você viu? O estabelecimento deles é lotado de mercadoria Essa mulher subindo o morro Coitada ainda Ela tá morrendo de calor Porque aqui só tem morro Aqui só tem morro Pra você subir e o cinto tem forcando Ai, Jesus, meu Pai Santo é seu nome, Senhor Santo é seu nome Estamos chegando Graças a Deus Sempre eu gosto de buzinar aqui Porque entram os carros afogados Bem fechados, sabe? Quase em cima da gente com o carro É um perigo, né? E agora a chave do portão? Vai saber onde eu vou? Não sei onde você foi Eu não sei onde você foi Eu sei Eu vou procurar Calma, Miguel Não fica nervoso Eu já achei a chave Já achei Não precisa ficar nervoso Vamos descer o morro do piolho aqui, vai Vamos descer o morro Vamos descer o morro Vamos descer o morro Tem alguma coisa pro doze? Tem carteira Ele vem para rolar Tá lá Tá lá uma carta Tem? Obrigada Pronto, assim não precisa nem parar lá Nem se dá o trabalho de parar lá A ladrona mora aqui A ladrona sem vergonha Que me roubou Mora aí Eu não esqueço nunca, viu, Miguel? O outro carro tá aqui Nessa garagem Vamos abrir o nosso portão Graças a Deus chegamos Essa carta é da Nathalie É de Nathalie Nathalie tá viajando Tá passeando com o esposo dela Comemorar os dois anos de casado É a segunda, terceira, Ló de Mel Ó o Oz, ó o Oz latindo, ó Chegamos, graças a bom Deus Chegamos, estamos em casa Fala tchau, aí que eu vou desligar Tchau Fala assim Tchau, pessoal Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Isso aí Até o próximo vídeo, pessoal Tchau Um beijo pra todos Eu e o Virinha no YouTube No Instagram E no Fanpage Eu e o Virinha na Cozinha Tchau Um beijo pra todos Tchau, tchau